E aí pessoal, hoje 2 de janeiro de 2023, eu estou aqui no espaço de alimentação do shopping de Cacoal. Olha, me vendei, montado de dinheiro, pessoal, pegando uma imagem rara aqui, uma imagem aqui superficial, e está cheio de casos que servem o pessoal aqui, e é muito legal, muito bom mesmo. Um espaço desse enriquece a nossa cidade de Cacoal. Meio do sol, 2023, com muita majestade.